Olá queridos, graça e paz, que Jesus abençoe a tua vida, que Jesus abençoe a tua família. Estamos começando mais uma oração do dia, onde estaremos apresentando nosso dia, nossa semana e este ano ao Senhor Jesus Cristo. Cremos que se Jesus estiver à frente da nossa vida, tudo dará certo. E hoje nós estaremos orando para que o Senhor nos dê sabedoria e graça para que tomemos boas decisões, para que escolhamos o caminho certo, a direção certa. Eu creio que Deus tem o poder de nos dar sabedoria para vencermos todos os desafios dessa vida. Então, antes de eu orar por você, eu quero meditar você nos salmos de número 1º. E quero lembrar você que se nós consultarmos mais a Deus, pedindo que Deus nos dirija sobre todas as coisas em nossa vida, certamente teremos um dia abençoado, uma semana abençoada e um ano abençoado. A Bíblia nos diz, em Provérbios 11 e 14, quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Decida este ano consultar o seu Pai Celestial regularmente. Afinal de contas, más decisões acontecem quando não consultamos a Deus, quando não damos ouvidos ao que Deus tem a dizer a nós. É por isso que damos as cabeçadas na vida, por não dar ouvidos a Deus, por não consultar a Deus, por não perguntar a Deus, Senhor, isto é a tua vontade? Senhor, este é o teu desejo? Queres isso para mim? Muitas vezes nós pensamos que por algo ser bom, por algo ser justo, que Deus está aprovando para a nossa vida. Não é assim que funciona. O nosso Deus tem um propósito e tem um caminho para cada um de nós. Entenda uma coisa, se nós caminharmos este ano com a sabedoria de Deus, certamente sairemos como vitoriosos e como vencedores. Tem muitas guerras que você trava, que você entrou nessa guerra sem consultar a Deus. E por isso está tendo tanta represália. Tudo que você fizer, até se você for entrar numa guerra, você tem que pedir a direção de Deus. Vai comprar algo? Peça a direção de Deus. Vai vender algo? Peça a direção de Deus. Aprenda a consultar o seu Pai Celestial. O seu Pai Celestial, ele tem a mentoria que você precisa. Ele tem a direção que você precisa. E ele já conhece o futuro daquilo que nós precisamos. Por isso, confiemos nossa vida ao Senhor. Para que Ele cuide de nós, para que Ele nos conduza em segurança, e também para que sejamos livres de toda má decisão e toda influência de Satanás também, para nos distrair e para roubar o nosso tempo. Por isso, vamos começar agora meditando no Salmo 1º e depois estarei orando pela tua vida e te abençoando. Diz assim o Salmo 1º. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus! A Bíblia diz bem-aventurado, bem-sucedido, abençoado. É o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Eu creio que neste ano, nós podemos decidir com quem vamos andar. Se vamos andar com vencedores, ou vamos andar com pessoas que nos puxam para trás. Eu creio que, para vivermos um ano novo, precisamos de atitudes novas. Não podemos repetir os mesmos erros do ano passado. Esse ano tem que ser um ano diferente. Tem que ser um ano abençoado. E a Bíblia diz aqui, estamos começando o ano com o Salmos I, que está nos instruindo a não nos manter no caminho dos pecadores. Eu creio que existe a bênção e a maldição diante de nós. E se queremos a bênção, nós precisamos escolher o caminho da bênção, que é o caminho da obediência. A Bíblia diz aqui que toda pessoa que é bem-aventurada, ela não anda no conselho dos ímpios e nem para no caminho dos pecadores. Não se detém. Ou seja, quando você decide ouvir a palavra de Deus, dar ouvidos ao conselho de Deus, você ignora os pensamentos desse mundo. que já estão fadados ao fracasso. Mas se mantermos a nossa fé no Senhor e obedecermos o que o Senhor fala na sua palavra, seremos abençoados. É o que a Bíblia diz. E um detalhe, aqui diz, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Eu vou orar para que você seja bem-sucedido. Eu vou orar para que você tome boas decisões. Eu vou orar para que esse ano de 2021 seja um ano marcado por milagres. Seja um ano marcado, por isso que a Bíblia diz aqui, tudo o que fizer será bem-sucedido. Por isso tem que ouvir. Por isso tem que seguir o conselho de Deus. O conselho de Deus não falha. O conselho dos homens está cheio de falhas. Vamos orar? Permita-me orar por você, apresentar esse dia ao Senhor, apresentar a tua família, a tua casa e tudo o que estiver ligado a você estarei apresentando ao Senhor. Também oro para que esse ano seja um ano de milagres e de promessas cumpridas na tua vida e na tua família. Vamos orar? Deixa a tua curtida aqui nesse vídeo para que o número maior de pessoas possa ser abençoado. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva e nos acompanhe. que tua vida vai mudar em nome de Jesus. Ore junto comigo, apresente a tua vida e a tua família diante do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu apresento cada família diante de ti, apresento a vida deste homem e desta mulher e coloco diante do Senhor tudo o Senhor que está ligado a ela. E eu peço a ti, Senhor, abençoe. Abençoe tudo que estiver conectado a ela. Abençoe sua família, seu trabalho, seu futuro, seus sonhos, seus projetos e guarda, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, dando sabedoria, Pai. Nos guiando nesse ano e nos livrando de todo o laço e de todo o mal que o inimigo queira colocar no nosso caminho. Senhor, cobre com teu precioso sangue a nossa família. Protege nossas vidas. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê graça e nos dê livramentos também. Oramos, Pai, entregando a ti nesse primeiro dia do ano a nossa família. Reconhecemos, Deus, que somos totalmente dependentes de ti. Apresentamos nossa família, apresentamos o que somos, o que temos e o que vermos a ser e declaramos a nossa dependência total de ti. Senhor, eu quero ser bem-aventurado. Eu quero caminhar debaixo da bênção da tua palavra e todo aquele que crê, Pai, e que quer andar também debaixo da bênção da tua palavra. Senhor, abençoe. Torna bem-sucedido o teu servo. Que esse ano seja o ano do cumprimento de promessas, o cumprimento de palavras que o Senhor entregou ao teu servo, à tua serva. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade, toda a dor, toda a pessoa que está enferma, que receba agora a cura, que receba o milagre do Senhor Jesus e que todo o laço do inimigo seja desfeito em nome de Jesus. Senhor, desvia de nós o mal, desvia de nós o laço do diabo e nós te pedimos, Pai, traga da tua bênção sobre a nossa vida e que este ano seja um ano de muita saúde para aqueles que creem, seja um ano de paz, seja um ano de prosperidade, seja um ano de vitória e nós te pedimos, Jesus, que a tua presença nos encha. Nós queremos a tua presença na nossa vida e com a tua presença, Senhor, iremos vencer. Eu declaro vitória de Deus sobre essa família este ano, eu declaro que prosperarão, que viverão grandes vitórias do Senhor e que essa pessoa já é a pessoa bem sucedida conforme a tua palavra, Senhor. O justo Senhor que está aqui na tua palavra, ele será abençoado, ele será bem sucedido, ele será bem recompensado, é o que está escrito, é o que nós cremos, Deus. Libera das tuas bênçãos sobre teus filhos e filhas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, hoje eu terei só essa live, amanhã volta ao normal, mas hoje eu terei apenas essa live e depois amanhã daí sim eu retorno com a live às seis da manhã ao vivo onze e trinta e dezoito horas. Que Deus abençoe o nosso ano e que Jesus esteja à nossa frente, é tudo que precisamos. Deus abençoe tua vida junto com a tua família e eu creio e profetizo que você é bem sucedido em nome de Jesus. Deus abençoe, desfrutem o dia de hoje e sejam poderosamente abençoados em nome de Jesus. Até mais e Deus abençoe a todos. Amém.